Você sonhou com cruz de ouro? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist sonhos com cruz. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Amigo, me ajude a decifrar uma visão que tive. Não consigo decifrar. Foi uma visão remota. Vi uma cruz grande de uns 30 centímetros, mas era de ouro. Duas adolescentes coreanas estavam guardando ela em um saco de estopa. Não consigo decifrar isso. Ajuda aí, por favor. Obrigada. Bom, a cruz já era utilizada no mundo antes da vinda de Jesus Cristo. Ela já havia sido inserida em rituais espirituais religiosos. Mas depois que o mestre chegou, a maior simbologia da cruz passou para o sacrifício de Jesus Cristo. Quando você vê ouro em sonho, você precisa, na vida desperta, ser mais perguntadora, mais questionadora. Porque quando nós encontramos ouro na vida desperta, a primeira preocupação que vem à mente é saber o que late do ouro, se é ouro verdadeiro, se aquilo lá não é ouro. Então, algo está entrando para a sua vida, mas você precisa ser uma pessoa mais racional para ter sucesso. Essa cruz de ouro ali representa algo que não pode beneficiar você, porque está inserida em outro contexto. Esse sonho pode representar uma crença que você tem, uma religião, um modo espiritual, uma simpatia, algo que não pode vir a contribuir com você. Até porque essas meninas coreanas que você viu ali, essas adolescentes ali, estavam guardando essa cruz de ouro no saco de estopa, o que sugere que ela não representa nenhum tipo de tesouro, e muito menos um tesouro espiritual. Mas algo que é tradicional, é convencional, e que funciona para outras crenças, para outros povos. de repente você está tentando trazer para a sua vida, crenças ali, que são de povos longínquos demais, mas que tem pouca chance de positivar o seu astral, porque a cruz não beneficiou você. As meninas não trouxeram nada de bom para você. Você simplesmente via a cruz em poder delas, e elas guardando aquela cruz lá. Então, representa que algo é tradicional, algo é existente, mas que não está virado para beneficiar você. Porque as meninas ali, com a nacionalidade coreana, aqueles povos lá, eles vivem sobre o arquétipo reptiliano, aquela parte do globo. Então, você está diante de algo ali, que é bastante, vamos dizer assim, cada um para si, e Deus por todos. Talvez você esteja alimentando esperança em algo que é reptiliano demais para somar com você. Então, as meninas também podem falar ali da força incósmica, no formato oriental, que daí é, como eu já falei, no tangente ao arquétipo reptiliano, porque o mundo oriental vive sobre esse arquétipo aí. Inclusive, aquele ditador lá da China, ele, o atual ditador da China, ele, quando era adolescente, entregou os pais dele para um partido político, que mandou matar os pais dele. Ele fez isso. Então, aquela parte do globo lá é extremamente reptiliana. Então, você precisa aí mudar o seu ponto de vista, mudar os seus projetos. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscagem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.